Quando a gente pensa na síndrome de burnout, é comum apontar fatores externos, fatores ambientais, como, por exemplo, a exposição à assédio moral, a cobrança excessiva, a desorganização da rotina de trabalho, o desvio de função, enfim, uma série de fatores, como os principais fatores de risco. E, de fato, o ambiente externo representa grande parte do fator de risco, e esses fatores que eu mencionei, todos estão diretamente associados mesmo ao risco da síndrome de burnout. Mas, somando-se a esses fatores, existem também fatores da nossa personalidade, características da nossa personalidade que podem aumentar a nossa vulnerabilidade e a nossa propensão ao risco de desenvolvermos a síndrome de burnout. Então, vou mencionar aqui três características, e eu já adianto que a terceira característica não só é a mais ignorada, como também ela tende a ser romantizada na cultura e no ambiente corporativo. A primeira característica que aumenta o risco para a síndrome de burnout, então, é a inibição emocional. Essa característica da personalidade é uma crença, um conjunto de... Ela envolve não só crenças e pensamentos, mas ela nos leva a pensar que a nossa emoção não pode ser expressa, que nós temos que priorizar sempre o bem-estar do outro, mesmo que, para isso, a gente tenha que inibir o nosso estresse, o nosso cansaço, a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa frustração. Então, a pessoa que tem inibição emocional, não só ela tende a ouvir calada, ouvir quieta críticas, cobranças, injustiças, como também ela tende a ter dificuldade para pedir ajuda. A pessoa que desenvolve, então, o esquema de inibição emocional, as características de inibição emocional na personalidade, ela acaba, infelizmente, tendo um risco aumentado para desenvolver a síndrome de burnout. A segunda característica, diretamente ligada com burnout também, é o que é chamado na terapia do esquema de padrões inflexíveis. Os padrões inflexíveis são um conjunto de características que aumentam a cobrança que a pessoa tem em relação a ela própria. Então, ela acredita que ela só vai estar satisfeita, segura e organizada quando ela atingir o máximo da perfeição. E ela acaba usando esse mesmo grau, esse mesmo parâmetro de cobrança para o seu desempenho no trabalho. Logo, você desenvolve um perfeccionismo exacerbado, uma crítica com relação ao seu próprio trabalho, sempre um olhar autodepreciativo, um olhar muito rígido, muito intolerante às próprias falhas e vulnerabilidades. E acredita que você sempre pode melhorar, sempre precisa melhorar, sempre precisa dar o melhor de si. Dependendo da área que você trabalha, se for uma área com múltiplas tarefas, uma carreira que realmente te expõe a uma grande competitividade, você inevitavelmente pode ficar propenso a desenvolver também a síndrome de burnout. E a terceira característica, que eu falei que ela acaba sendo romantizada na cultura e especialmente no ambiente corporativo, é o autossacrifício. Eu já tenho outros vídeos aqui que eu vou deixar depois, ao final desse vídeo, e também aqui na descrição para vocês acessarem sobre autossacrifício, mas o autossacrifício nada mais é do que a regra que a pessoa cria de que a necessidade do outro sempre importa mais do que a dela. Que ela precisa, obrigatoriamente, ajudar o outro primeiro para depois olhar para si. Cuidar do outro para depois cuidar de si. Portanto, ela precisa, obrigatoriamente, se disponibilizar para fazer o trabalho do colega, se o colega estiver prestando de ajuda, depois ela dá conta da sua demanda. Ela gasta mais tempo e energia procurando pessoas vulneráveis à sua volta para que ela possa ajudar, ser útil, se mostrar solícita. E depois ela faz tudo sozinha, no que diz respeito à sua demanda e à sua competência, porque ela também não consegue pedir ajuda. Se a pessoa, além do autossacrifício, tiver também a indivisão emocional, ou padrões flexíveis, ou eventualmente as três características, é óbvio que o risco para o burnout é ainda maior. Mas é importante a gente pensar que o autossacrifício, como regra, ele leva a pessoa a sempre cuidar do outro primeiro e depois de si. Sempre doar-se para ajudar o outro, para facilitar a vida, a rotina, a execução das tarefas de trabalho do outro, e depois ela olha para si. Já expliquei quais as consequências disso em outro vídeo. Inclusive, por exemplo, a propensão à pessoa cobrar depois de outras pessoas, perder o controle, ficar frustrada e tudo. Mas, inevitavelmente, a síndrome de burnout, o esgotamento emocional, a sobrecarga no trabalho também é uma consequência bastante provável desses casos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, caso tenham qualquer dúvida, aguardo as interações de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.